Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer e hoje eu trago para vocês uma analogia sobre o funcionamento da nossa memória operacional. Bom, através dessa analogia eu quero demonstrar para vocês como o funcionamento da memória operacional pode ser bem parecido com o da memória RAM dos aparelhos eletrônicos. Bom, vamos pensar então no computador. Todo computador tem um HD, ou seja, um disco rígido. Esse disco rígido é responsável por armazenar todos os programas e também todos os arquivos que forem salvos no computador. Cada HD possui um tamanho que é coerente ao número de arquivos que podem ser salvos no computador. Eles possuem, por exemplo, uma capacidade de 500 gigabytes ou 1 terabyte, para que esse computador possa manter o seu sistema operacional funcionando, que no caso seria o Windows, e junto com ele outros programas abertos como Word, PowerPoint, PowerPoint, Excel, por exemplo, todos funcionando ao mesmo tempo, é necessário que ele utilize a memória RAM. É a partir da memória RAM que está no computador que esses processos são possíveis de forma simultânea. E eles podem ser mais efetivos ou menos efetivos, mais rápidos ou mais lentos. Bom, acaba sendo até inquestionável que um laptop com capacidade de memória RAM de 16 gigabytes tenha uma capacidade superior quando comparado a um laptop com memória RAM de capacidade de 8 gigabytes. Dentro dessa analogia, o HD seria o equivalente à nossa memória propriamente dita, enquanto a memória RAM RAM seria o equivalente à nossa memória operacional. Vou dar agora para vocês alguns exemplos práticos sobre onde a memória operacional atua na realização de operações matemáticas longas ou complexas, lembrar o nome de uma rua ou o nome de uma pessoa, entender a sequência lógica de uma história e compreender a sequência de um filme. Bom, sendo responsável por tantos processos de aprendizagem, é até redundante dizer que a memória operacional é muito importante para as nossas funções cognitivas, não é mesmo? Pois ela atua na compreensão, leitura, linguagem, raciocínio lógico, planejamento e solução de problemas. Quer melhorar sua memória operacional? Então acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br Até o próximo vídeo!